Salve família, salve tripulantes, Mari Nogueira pra mais um vídeo aqui pra vocês. E esse vídeo é pra você, pra você meu amiguinho, que aplicou pro bar e não tem noção o que vão te perguntar. Vem com a tia que eu te explico. Bom galera, é o seguinte, você passou na entrevista com a agenciadora, beleza? E agora chegou o grande momento, a sua entrevista com a empresa. Pro pessoal que aplicou pro bar, independente de ser bar server, bar utility, bar waiter, steward, bartender, enfim. O que eu vou passar aqui pra vocês é o que basicamente toda empresa pergunta. Que seria o que? Me fale uns 4, 5 coquetéis clássicos, uns 10 nomes, marcas de cerveja da onde elas são. O que que é um brandy, o que que é um conhaque, a diferença. O que que é um bourbon, da onde é, como é, como é feito. Qual que é o seu single malt preferido? Pra quem não tem noção, o que que é isso, como aconteceu comigo na minha primeira entrevista. Que só conhecia marcas que vende aqui no Brasil, infelizmente, o que que a gente conhece aqui. Cerveja, mal, mel e whisky barato. Então assim galera, eu vou fazer uma lista aqui pra vocês. Dessas marcas, de tudo que vocês precisam pra entrevista. Pode passar, mãe. Lembrando que na entrevista, coisas muito técnicas, provavelmente eles não vão te perguntar. Eles podem sim te perguntar qual a diferença entre um computador montado, shakeado, mexido, batido, enfim. Mas a entrevista basicamente é o seguinte, saber quais são as suas experiências, se você manja dos Paranaui de marca, de drink, porque é muita coisa internacional. Então a gente aqui no Brasil tem um déficit muito grande pra fazer esse tipo de entrevista pelo seguinte fato. Muitas das marcas que fora do Brasil são bem comuns, aqui não tem. Por exemplo, aqui todo mundo gosta de amarula. Fora do Brasil, muita gente nem tem noção. Que caralho é uma amarula? Eles tomam Irish Cream, que é uma coisa que é bom pra caralho. No meio da entrevista, provavelmente você não vai reprovar por isso. Mas você vai se destacar e vai garantir a sua vaga. Vamos começar? Pensando pela cerveja. Bulumon da Bélgica, que é servido com laranja. Budweiser dos Estados Unidos, que é a cerveja mais vendida por lá. Corona do México, que é servido com limão. Delírio Bélgica. Foster's da Austrália. Mês da Irlanda, que tem que ser virada todinha de uma vez no copo. Heineken, Holanda. Michelob Ultra, Estados Unidos. Newcastle, Inglaterra. Patagônia, Argentina. Paulainer, Alemanha. Perone, Itália. Sapporo, Japão. Sterlatois, Bélgica. Tiger, Singapura. Vodkas. Absolute, Suécia. Beluga da Rússia. Belvedere, Polônia. Syrup, França. Grey Goose, França. Ketel One, Holanda. Sky, Estados Unidos. Smirnoff, Rússia. Stolichinaia, Rússia. Titus, Estados Unidos. Whisky. Whisky tem algumas divisórias. Começando pelos Scots, Single Mouth. Cardo, Glenfidich, Lenny Levit, Macallan e Talisker. E aí temos os Scots blended. Ballantines, Shiva's Regal, Dewars, JB, Johnny Walker. E chegamos no Bourbon. Bullet, Jim Beam, Kenobi Creek, Maker's Mark, White Turkey e Jack Daniels, que é um Tennessee. Por último, eles podem te perguntar do Canadian Whisky. Canadian Club, que eles chamam também de CC, Crown Royal e Seagrans. Coinhaque, galera. Camus, Covorsier, Hennessy, Remy Martin, Ron, Bacardi, Havana Club, Kraken, Malibu, Sailor Jerry, Jim. Beef Theater, Bombay Saphir, Gordon's, Hendrix, Tequila, 1800, Dom Julio, El Rimador, José Cuervo, Patron. Licores, Amareto de Zarono, Bailes, Contrô, Gramanier, Calua, Licor 43, Tia Maria. Então é isso, galera. Eu espero que essa lixinha ajude vocês. Pra quem tá com entrevista marcada, boa sorte. Diga depois, deixa um comentário aqui embaixo, como que foi a entrevista. Se ajudou alguma coisa, se alguma pergunta combinou ali, casou com o que eu expliquei pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem no Instagram. Pode ser o meu pessoal, pode ser o do Drink Me. Pode ser que eu não responda no mesmo dia, mas assim, quando dá eu respondo pra vocês. Curtam, inscrevam-se, compartilhem. E beijos da tia. Boa semana.